Oi, eu sou a Thaís de Teixeira E eu sou o Super Compat Tente descobrir qual destes personagens O mãozinha da Vandinha vai escolher Eu vou apostar nesse personagem aqui E eu vou apostar nesse personagem aqui 1, 2, 3 e... Valendo! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like, valeu! E não se esqueça de se inscrever no canal